Música Foi pegando esse sistema aqui ó Que eu já mostrei uma vez Só que ela não estava atacando na massinha de pão Na massinha que eu fiz Então eu trouxe um pãozinho Como é que eu faço aqui ó Pego o miolo do pão E ó Um azolzinho pequenininho xinhu Miscadinha Miolinho Uma desprensada ali Pra ele ficar bastante tempo Já arremesso do estirógulo Eu vi que a boia afundou A vara se mexeu Já puxo ela pra cima Aí só fica o capgué Meio do rio Deixa ela quietinha Vamos continuar Olha só Olha só Maravilha de itainha né Essa aqui eu vou levar pra casa Uma ou duas não tem problema Vou levar pra sua casa Pra você comer Com chum imediato Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho